O BES é o nosso primeiro tema. Vítor Abente já tomou posse, portanto está à frente do BES. Era necessário acelerar este processo? Absolutamente. Considerava mesmo irresponsável, e, mais do que isso, prolongar esta agonia e esperar, como se dizia pela Assembleia Geral, do final do mês. Dia a dia havia-se o que acontecia às votações do BES, não só do BES, do Espírito Santo Financial, da própria PT, por tabela, e, portanto, isto tinha que ter uma reviravolta com a assunção de responsabilidades por parte das pessoas indigitadas. É que já estavam vários boatos até a correr, que ainda não era certo que Vítor Abente aceitasse. Aliás, surgiu a notícia que ele queria ver primeiras contas. Ora, a partir do momento em que Vítor Abente deixa sair a informação, e não a desmentiu, há uma semana, de que seria o próximo presidente do BES, em que reuniu a sua equipa da CID... É irrevogável? É incontronável, irrevogável, ele chama-lhe o que quiser. Agora, é irrevogável à séria. Quer dizer, ele não podia escrever as contas, e, se conseguisse, ele viu-as antes. O que não se sabe, porventura, que ainda exista, é para isso que ele vai para lá. É para isso que ele foi escolhido. É por isso que o Banco de Portugal obrigou à mudança. É por haver irregularidades na contabilização de algumas operações, e por haver, eventualmente, operações cujo conteúdo, como é o caso de Angola, se desconheça ainda numa parte da CIDRAVA. Portanto, Vítor Bento, quando aceita este desafio, não aceita uma missão com rota certa, segura e destino garantido. Ele aceita uma missão com risco. E aceitou, ainda bem que aceitou, pelo país. É um serviço que ele presta ao país, principalmente, e está à altura do seu prestígio, do seu currículo, a atitude que ele tomou. E, por isso, entrou domingo, antes da Bolsa reabrir. Mesmo assim, como sabemos, a desconfiança não passou. Sim, a desconfiança não passou. O Banco esteve a perder 11%, chegou a estar a perder 11%, fechou com 7,48%. Exatamente. O que quer dizer que os mercados não se acalmaram. Tudo indica que os mercados querem, sobretudo, mais informação. Essa deve ser a prioridade de Vítor Bento, a saber? Sim. Fazer agora o levantamento das contas, as tais contas que ele queria saber, fazer o levantamento da situação, nomeadamente, quanto são as dívidas do resto do grupo ao Banco Espírito Santo. Que é algo que a comunidade internacional, para não estarmos a falar sempre nos mercados, a comunidade internacional e nacional, também quer saber, e quer saber em absoluto. Hoje houve a notícia de que a Espírito Santo Financial, a holding da família Espírito Santo, vendeu 5% da posição que tem. Vendeu, não é bem... Sim. O Banco japonês executou, não é? Executou, porque estava dado como garantia. Portanto, passou para 20%, cerca de 20% só do BES. E mesmo desses 20%, quase a totalidade está dada também como garantia para a auto-operação de novembro de 2013. Portanto, na prática, a família, pelo que sabe, só pode expor de 0,1% do BES neste momento. O que é preciso é que a economia em geral, o sistema económico, os agentes internacionais, sintam que a nova equipa está instalada. Há três pessoas, está aqui o comunicado do grupo, há três pessoas cuja entrada foi noticiada, ou seja, Vitor Bento, Moreira Rato e José Honório, mas, diz o comunicado do BES, em substituição dos senhores doutores Ricardo Espírito Santo Salgado, José Manuel Espírito Santo e José Maria Espírito Santo Riticiardi, que renunciaram ao mandato, membros da Comissão Executiva. Portanto, confirma, e é isto que é importante para os mercados, com o devido respeito pelas pessoas que saem, não estou a julgar, mas que são estas três pessoas da família que, de facto, se afastam, denunciaram e são substituídas por estes três. O que parece já ser claro é que a família Espírito Santo perdeu o BES. Perdeu o BES. Perdeu o controle do BES, sim, perdeu o BES na prana. A questão é que o que não se sabe é a exposição do BES, em termos de risco, à falência da família Espírito Santo. Essa informação é essenciada. É essenciada. Está para saber o resto da história. Vamos ver. O Primeiro-Ministro disse que o Estado não vai pagar aquilo que os outros fizeram mal, os privados fizeram mal. E eu não tenho a mínima dúvida que é essa a intenção do Primeiro-Ministro. E um novo BPN não vamos ter seguramente. Agora, eu julgo que deve haver prudência em relação àquela verba para a recapitalização dos seis mil milhões de euros que está lá de lado. Está disponível. Que o BES está disponível. Nunca chegou a utilizar. O BES disse que não queria, não precisava. Agora, pronto, já sabemos as interpretações que se fazem sobre essa recusa. De facto, o Estado nunca chegou a entrar. E, portanto, também, digamos assim, empopou a parte que poderia eventualmente caber ao BES. Porque nós amanhã, por exemplo, temos já um dia importante. Saber, de facto, se o BES... Em princípio, terá que saber amanhã se paga a PT ou não... Não é o BES, é a Rioforte, não é? A Rioforte, pronto. Exatamente. Tudo indica que não... Pronto. Mas esse vai ser um momento muito importante. Isto da PT é muito complicado, como sabemos. A PT, neste momento, isto representou já uma baixa de 37% a 20% naquela que poderá ser a participação da PT na fusão com a Oi. Ou seja, baixa para quase metade. E uma empresa com a dimensão estratégica da PT, o significado que isto tem no Brasil e da Oi, não sei se estava a ver ontem na final do Mundial, a Alemanha-Argentina, lá estavam sempre os leads, os leads com a publicidade à Oi, não é por isso que é importante, mas uma empresa muito forte, a fusão tinha e tem muito significado, e neste momento fundir com uma participação de quase 40% ou de 20%, como se calcula, é completamente diferente. E principalmente a desconfiança que isto lança. Sobretudo e sobre todos, e depois saber se o Rioforte paga os 980 milhões de euros, ou alguém por ele, o BES, a PT, ou pelo menos diz como vai pagar, já não era mau, e o modo de pagamento... Sim, e haver uma renegociação da dívida. Credível a isso, e uma renegociação da dívida. Isso pode acalmar, mas há outros credores do Rioforte. A situação é muito complexa. Nós vamos no início de uma estrada complicada. No início de uma estrada complicada. E, portanto, se se paga a PT, vai aparecer muito mais gente a dizer desculpe que eu não tenho 980, mas olha, tenho 98, ou tenho 9800, porque é que a PT recebe e nós não recebemos? Há quem diga que tenho essa opinião, que a primeira coisa que Vítor Bento deve fazer é garantir os seus créditos junto da família Espírito Santo. Porque sim, é um credor, não é? Com certeza, ele tem que tomar medidas imediatas que lhe garantam... Embora isso talvez signifique um pedido de insolvência. De qualquer modo, talvez, eu não sei... Acho que não sou eu que não sei, mas não se sabe bem quem será o maior criador desta família Espírito Santo, não é? Não se... Neste momento não sabe se... Quer dizer que do... Sabe-se que a PT é um grande credor, digamos, do grupo. Quem são os outros grandes credores? Nem nem sabe. Acha que o candidato devia tirar ilações desta... Quem? Na PT. Quem é que deve assumir a culpa disto? Alguém tem que assumir a culpa. E houve um administrador que se demitiu, que é o Sérgio Pacheco de Melo, julgo eu. Só que é curioso, a PT instalou-se um manto de silêncio. Mas tem que haver responsáveis, tem que ter consequências. A confiança não se vai reinstaurar sem efetivação de responsabilidades. E, portanto, a administração da PT tem de explicar a história exatamente como ela se passou da compra do papel Rioforte. Eu não sei se eles ainda estarão em apuramento interno de responsabilidades. Agora, também julgo que não pode passar muito mais tempo. Eu compreendo que é muito difícil para certo tipo de pessoas estarem a passar por esta situação. em que são, digamos assim, sentenciados sem julgamento. Não foram, mas é que há interesses maiores que se levantam. Eles estão a passar por aquilo que muitas vezes passa quem está na vida política, ou noutra, ou imagina a comunicação social se cometer um grande erro. Pronto, a pessoa tem que assumir a responsabilidade. Se você se engana, há perante as câmaras e deram uma notícia completamente trocada porque estava a brincar com os papéis porque não assumem as suas responsabilidades, com certeza se calhar paga as consequências. Pago, mas não tem a mesma gravidade. Não, não, não. Mas todos e cada um em seu nível, cada um em sua dimensão. Um primeiro-ministro que perde eleições, já me aconteceu, tem que se demitir do seu partido, aconteceu vários outros. Mas acha que neste caso Henrique Granadeiro tem responsabilidade aqui ou não? Eu não sei a ser Henrique Granadeiro. O que eu quero saber é quem é que tem. E portanto, eu acho que internamente, é o que me parece, ainda há um conflito na PT para saber quem se apresenta como responsável. Embora, eu não deixo de dizer, isto não é uma questão só de pessoas. Porque a questão é do sistema todo, da maneira como funciona. Porque agora não vestimos assim, pronto. Saem Ricardo Salgado e a família Espírito Santo, muito bem. Mas a questão aqui não é só, não são agora, os Espíritos Santos, pronto, são os maus da fita, pronto, já sabemos que nós agora são maus. mas a questão é da relação do poder político com o poder económico. Oxalá isto de origem, é que se saibam muitas histórias, das histórias escondidas do funcionamento do sistema político português. Para as pessoas, perceberam, uma vez por todas, o que é que não pode continuar a acontecer. E porquê que isto, de facto, se passou. E porquê que a PT compra papel da Rioforte. E porquê que Ricardo Salgado ainda foi ao Primeiro-Ministro. Quer dizer, nós tivemos um Primeiro-Ministro, e eu aqui assumo, toda a gente sabe que eu sou do PPD e PSD, mas eu elogio, não é por ele ser do meu partido. Qualquer um que fizesse, isto é dizer, não, quando Ricardo Salgado lá foi. Não, nós não vamos entrar, nós não vamos pagar, nós não, a Caixa de Rádio depois não vai entrar, não há hipótese nenhuma. E isto devia ser este tipo de atitude o que sempre devia ter a vida em Portugal. E o problema é que não foi sempre assim. E portanto, a questão não é agora assim. Imagino que Ricardo Salgado saia e os outros membros da família. E que entram estes para lá, esta nova equipa, e que os procedimentos continuam igual. Olha, com a PT vamos cá aqui tapar isto, vamos aqui arranjar... Não, não. Não há nada para tapar. Não se pode tapar nada. Hoje em dia temos os mercados a funcionar, os mercados são constantemente às pretas, e antes disso uma questão ética e moral. Tudo tem que ser transparente. As contas têm que estar bem à mostra nos termos da lei e não pode haver estas cumplicidades, estas combinatas que leva a que depois um dia se venha a descobrir. Porque isto é extraordinário. O povo português de facto tem sido fustigado porque todos julgávamos o BPN quando existia, pronto, um caso de sucesso liderado por um homem que tinha sido secretário de Estado de Cavaco Silva, Oliveira e Costa, que é tido como um homem pelúdo, que eu também não vou julgar aqui, e depois acontece o estouro que acontece com o BPN. O próprio Estado tinha lá dinheiro. Depois o BPP onde uma série de pessoas, figuras públicas, vimos o que aconteceu com os depósitos dessa gente toda. Agora no BES, está uma data de pessoas aflitas e preocupadas. não estou a dizer que as contas estão no BES, mas empresas têm muitas relações com o Grupo Espírito Santo e que neste momento estão aflitas. Têm relações fora de Portugal e outras têm relações em Portugal e que estão muito preocupadas com aquilo que se está a passar. E portanto, a questão não é só agora emulamos o Espírito Santo. Não, não. A questão são os procedimentos, as regras e a maneira de funcionar e de relacionar entre o sistema económico português e o sistema político. Eu não os conjuro, não esquece os grandes trabalhos, grandes serviços que muitos membros e obras de valor que tem a família Espírito Santo em Portugal. Tem em outras áreas, na área da cultura, de outras, Fundação Ricardo Espírito Santo, mesmo na economia portuguesa. Portanto, eu não vou dizer agora que são muito maus. Agora, BES e PT, quem errou tem que assumir responsabilidades. Na verdade, o BES também contou de vida pública. Diga. Essa relação com o poder político acaba por ser bidirecional no sentido de que os bancos portugueses também se endividaram com a dívida pública. Sim. E isso representou muitas vezes uma ajuda ao próprio Estado. Ah, mas sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a banca privada, eu agora não vou aqui fazer um discurso, digamos assim, soviético. Eu sou defensor da banca privada, acho que a banca privada tem grandes serviços prestados ao país, nomeadamente ao Estado, ajudaram em alturas muito difíceis, deram mão ao Estado em alturas muito complicadas. A questão aqui é que há um buraco nas contas, houve erros de gestão, houve depois questões de recebimentos ou pagamentos dos administradores do banco em operações no estrangeiro, nomeadamente de um, Sárvice Ricardo Salgado, mesmo que seja legal, põe-se a questão da legitimidade, houve a questão de correções de impostos de vários membros da administração, o que não pode acontecer com banqueiros. Não pode acontecer. E muito tempo, quer dizer, se andou, sabendo já de algumas notícias, sem que isto tivesse as consequências, estaria em qualquer país mais, com um sistema mais equilibrado e mais desenvolvido. Portanto, é duro dizer, eu odeio bater em quem está por baixo. E a família Espírito Santo, neste momento, com certeza, estão a atravessar momentos difíceis. Mas atenção, também não têm todos a mesma culpa e a mesma responsabilidade. Eu odeio ver-lhes conjurar uma família. Isto não é por famílias ou por... Olha, agora todos os sócios do Sporting, imagino, têm culpa nas... Não, não. Ou todos os dirigentes do Sporting, alguns têm uma culpa, outros têm outra. Na situação que o clube chegou no banco, eu conheço vários membros da família Espírito Santo, até pessoas que estiveram no banco, como dirigentes, e que não têm... da família, e que não se desconhece nenhum ato errado. E, portanto, estes julgamentos sumários, é por isso que eu digo, eu não fico contente de ver emular assim umas pessoas. Eu fico contente é por ver mudar o sistema. É por ver as pessoas aprenderem que quem manda num Estado tem de ser o poder político. E vai mudar, acredita? E eu acho que isso vai ser um contributo para que isso vá mudando no sentido correto. O que sempre me revoltou foi ver quem tem dinheiro mandarem quem o povo escolhe para governar. Isso é que não pode ser. Mandar ou comissionar ou limitar, isso é que não pode ser. E nos bastidores conseguirem pôr fora ou pôr dentro quem lhes agrada ou quem lhes desagrada. Esse sistema é que... é repugnante. Mas houve muita gente que se baixou e baixou o pescoço perante esse tipo de funcionamento. E aceitaram que lhes pusessem o pé em cima. e portanto serviram. E há muitos, há vários, tindam outros. Há uma interpretação no pedido de ajuda que foi o próprio Ricardo Salgado que forçou o pedido de ajuda. E que terá reunido até com o Ministro da altura. O pedido de ajuda externa de Portugal. Sim. Ah não, sim, Ricardo Salgado, digamos assim, ele nestas décadas foi o líder dos banqueiros. E portanto foram os bancos mas foi o Ricardo Salgado que comandou o processo. E por isso quer dizer vamos lá ver Ricardo Salgado eu gosto de fazer e dizer estas coisas é um homem de categoria de grande inteligência é um homem até com muitos serviços prestados ao país. Pelos vistos segundo o Banco de Portugal apurou terá cometido ou deixado de cometer e ele próprio já reconheceu em público erros graves pelos quais tem de pagar teve que se demitir. e portanto agora isso não tapa não esconde para mim não me faz esquecer os serviços grandes que ele já prestou a Portugal mas que também vou dizer assim tinha obrigação de prestar atenção alguém no lugar dele só que às vezes eram os membros do poder político também como aconteceu nessa altura da ajuda externa mas foi uma altura dramática não me houve a tirar pedras para cima do José Sócrates quer dizer José Sócrates tentou resistir até à última minha opinião erradamente longe demais a conversa ajuda externa e Ricardo Salgado e outros banqueiros ajudaram o então Ministro do Estado e das Finanças Teixeira dos Santos a fazer aquela declaração a exigir a ajuda externa e a dá-la como inevitável mesmo contra a vontade do Primeiro Ministro foi um momento eu não vou dizer patético mas quer dizer foi um momento muito insólito um momento raro em que na prática há um Primeiro Ministro um chefe de um país que não quer ver está convencido que não tem que pedir ajuda externa e tudo à volta dizem que adeia o processo e a ajuda externa chega e Ricardo Salgado aí foi importante como Ricardo Salgado teve anos a família Espírito Santo impedida de exercer a sua atividade porque não podia haver bancos privados em Portugal e Ricardo Salgado reconstruiu o banco e liderou depois da morte de Manoel Ricardo Espírito Santo portanto atenção os que estão em determinada altura no pelourinho da opinião pública não têm só defeitos ele cometeu erros graves e tem que pagar por exemplo isso que eu digo na PT Granadeiro é uma pessoa de quem eu gosto imenso é uma pessoa cheia de qualidades com um trabalho muito grande como Zan Albava é mas eu pergunto eu não sei neste momento que é a responsabilidade é de Granadeiro ou de Zan Albava ou é da administração toda ou de mais membros da administração eu não tenho elementos ainda não vi ninguém ter pode dizer há uma coisa que eu disse a semana passada há duas semanas e vi poucas pessoas dizerem não podemos esperar a Assembleia Geral disse até sexta-feira de manhã numa entrevista à CNBC não podemos o tempo aqui é um ativo fechado isto não pode ir até lá até 29 ou 30 era uma loucura uma loucura absoluta e portanto as conclusões e relações que temos tirado isto tem que ser fundas não podem ser pessoais estigmatizar famílias até porque as pessoas são culpadas individualmente isto não é um regime feudal ou tribal ou seja o que for embora às vezes parecesse embora às vezes parecesse mas depois quando se trata de apurar responsabilidades porque de facto quando eu digo às vezes parecesse e era porque durante décadas Portugal de facto foi governado por famílias mas as responsabilidades são individuais sempre ou então quando é em grupo pode haver associação criminosa que eu não estou a dizer que seja aqui o caso estou a falar de crimes previstos no Código Penal mas em princípio as responsabilidades são individuais eu não vou dizer aqui nomes mas conheço vários membros da família do Espírito Santo não têm erro nenhum de certeza cometido neste processo e são pessoas caseiras agora não pode passar a acontecer em Portugal como é que te chamas? Espírito Santo então não tens direito ao trabalho até porque conheço outros Espíritos Santos que não pertencem àquela família olha eu tinha uns primos até naturais da África que tinham olha havia um que era jogador do Benfica o Guilherme Espírito Santo de uma tia avó minha que casou com uma pessoa de Angola que era um Espírito Santo foi um no tempo do meu pai um grande ponta de lança do Benfica agora não é para uma pessoa se chamar Espírito Santo que não pode ter direito à vida direito ao bom nome e direito ao trabalho a questão é mais funda como você disse é ir apurar quanto se deve quem deve se o banco tem ou não e diz que tem provisões para segurar isso tudo e o que é que tem que ir para processos de insolvência ou de falência e isso quanto mais se parece ficar claro melhor para todos nós porque a economia portuguesa está a pagar com isto hoje os juros baixaram mas como disse você disse também a Bolsa não foi só com o BES andou volátil oscilante e portanto tudo isto custa dinheiro segundo tema para hoje as sondagens do Expresso e também do Correio da Manhã tivemos uma sondagem no Correio da Manhã com a situação política em cenário de eleições o que é verdade é que o resultado é relativamente interessante ou seja o PS perdia para uma coligação sim o que é surpreendente nos tempos de hoje quer dizer que há tempos o PS ia disparar por aí fora e por isso haverá aqui duas razões primeiro alguma recuperação principalmente nos grandes centros urbanos de alguns nichos da atividade económica e segundo a situação no PS e vamos ver eu estou convencido que esta atitude que o primeiro-ministro em relação ao BES lhe vai trazer dividendos nestes aspectos lhe vai permitir recuperar posições eleitorais porque ainda não é nesta sondagem porque ele ainda não a tinha tomado agora as pessoas terem ouvido um primeiro-ministro dizer isto eu acho que isto paga recompensa em termos eleitorais o PS está dividido naquela maratona que quase parece às vezes suicidária em que andam dois indivíduos a correr um contra o outro a correr pelo país fora e o respectivo partido não vou dizer a afundar-se mas a sofrer com isso a sofrer ilusão António José Segura disse que enfim que o PS não merecia esta situação este conflito interno que o está a prejudicar António Costa contrapôs que estas sondagens mostram que o PS precisa de uma nova liderança algum deles tem razão? Eu diria que tem os dois qualquer um dos dois pode dizer aquilo que disse como já falámos esta clarificação era inevitável toda a gente sabe que António José Segura e António Costa estavam destinados a terem um confronto não vale a pena e portanto foi agora com certeza que o PS sofre com o que António Costa faz António José Seguro que queixa-se mas Costa também tem razão quando diz esperava-se mais do PS o PS não está a chegar lá mas eu acho e António Costa desculpe eu acho que António Costa não estava à espera que isto fosse tão difícil e hoje à meia-noite abrem as inscrições para as primárias como sabem e quer dizer a força de organização de seguro infunde respeito a António Costa e isto que se está a passar no PS pode ter de facto consequências irreversíveis no sistema político português porque eu acho que vamos lá ver se António José Seguro ganhar eu não sei qual é a consequência na estabilidade do PS se o PS não entra em retura se Costa ganhar estou convencido que Costa terá mais facilidade para fazer a unidade mas não tenho também a certeza acho que estas feridas vão ficar muito profundas muito fundas muito feias e vai ser difícil recompor a unidade do PS porque de facto do lado do seguro está fundamentalmente gente que esteve com Coterros e do lado de Costa fundamentalmente gente que esteve com Sócrates com algumas exceções mas os que estão com o seguro foram um pouco excluídos por Sócrates é gente seguro foi secretário de Estado que ainda foi ministro adjunto de Guterres e com Sócrates seguro não esteve e tal como outros não estiveram e portanto são pessoas há aqui dois grupos muito marcados e que tudo isto vai ter reflexo até em escolhas de candidatos presidenciais há vários socialistas que não querem Guterres Guterres é um socialista católico há outros socialistas não católicos mais não vou chamar radicais mas mais republicanos se me é permitida a expressão que estão mais do lado de António Costa esta divisão não é só pessoal é mais profunda não é de medidas de governo mas corresponde se quiser um PS não vou dizer mais maçónico e outro mais católico não haverá católicos e maçónicos ou pessoas não são nenhuma coisa nem outra nas duas correntes mas Guterres é nitidamente um homem de um PS mais moderado e lembro-se da posição de Guterres quando foi da lei da interrupção voluntária da gravidez aquilo foi uma dificuldade para ele e do lado de António Costa estão de facto setores mais ligados ao republicanismo não vou dizer ao anticlericalismo isso não já passou mas um certo jacobinismo que está na origem da história do PS e portanto os ideais da revolução francesa também mais ligados à história da maçonaria toda ela e não quero simplificar não estão católicos de um lado volto a dizer mas o PS sempre gostou de dizer que era um partido laico e é um partido fundamentalmente laico mas eu diria laicos são todos é talvez o CDS que se diz democrata cristão será o menos laico e que será democrata cristão agora a história do PS é uma história que de facto pode não acabar aqui porque junto ao que se passa no resto da esquerda no bloco da esquerda que é uma coisa que eles me desculpem mas quase patético já não se eu não consigo fixar a situação no bloco de esquerda mas deixe-me os nomes daquelas correntes todas vamos já seguir deixe-me só perguntar ainda sobre esta questão da sondagem a sondagem também mostra um CDS com 8,3% a nossa sondagem mostra com 8,3% o PSD com 27% ou seja há uma espécie de tabu nas últimas semanas sobre a coligação se deve ir em coligação ou não fazer tabu o que não falarem? não esquecei muito bem se vão entrar coligados mas eu disse daqui ou há 15 dias ou uma semana já não juro que eu acho que eles não devem falar sobre isso acho que não devem pois mas agora esse tabu torna-se relevante no sentido de que se forem juntos ganham não é que se não forem coligados o PS vencia as eleições e podia coligar-se com o CDS por exemplo mas eu acho que daqui até lá acha que o CDS vai manter esse tabu até a última hora para poder negociar? eu acho que o CDS deve manter e acho que o PSD também não deve falar disso agora quando andarem muito tempo antes de eleições a falar em coligação é redutor eu acho que se eles forem assim os dois sozinhos que vão crescendo e uma coligação tem que ser feita para ampliar para crescer se é feita um ano antes já se sabe quem vai concorrer a coligação bumba 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 começa a levar como António Costa que vai entrar agora ou António José Seguros se ficar ainda tem mais um aninho em princípio para mostrar o que valem é por isso que eu digo já que isso decido ao Tribunal Constitucional o que decidir eu acho um erro qualquer decisão da antecipação de eleições e por vezes corre essa tese na maioria ai se o Tribunal Constitucional chumbar tudo o que tem ainda lá contribuição extraordinária mais o resto então não há dinheiro que chegue já não são 800 milhões são 1.350 milhões ou 1.400 não chega não temos dinheiro para isso tínhamos que aumentar mais o IVA ainda vamos é para eleições só se quisessem dar a maioria absoluta ao PS e eu lembro o que aconteceu olha há 10 anos Sócrates entrou dois meses três meses tal Sampaio entendeu dissolver não estou dizer que foi por causa disso nem não dissolveu Sócrates a maioria absoluta e se houvesse antecipação de eleições corria o risco de dar ao PS uma grande vitória outra vez outra coisa é o líder do PS que ficar ter que fazer este ano que aí vem até setembro do ano que vem não deixo de dizer que é pior para as eleições presidenciais as legislativas serem na data que está prevista para quem for candidato às presidenciais é melhor se as legislativas viessem para mais cedo só que para o governo para a coligação eu acho que é melhor as eleições serem em setembro que em princípio haverá mais recuperação económica até lá a situação terá estabilizado o líder do PSG qual for tem que andar a mostrar o que vale e se for António Costa então tem que sair uma vez por todas das suas tamancas de messias e homem de grandes consensos para dizer o que é que vem se quer isto ou quer aquilo e portanto qualquer ideia de antecipações legislativas seria um retorno disparado até porque os meses de verão não são muito bons para manifestações de rua por exemplo a pressão que a CGTP não só e os partidos poderiam fazer e portanto se tem um mês favorável vamos então falar agora do Bloco de Esquerda ficam surpreendidos com esta questão da saída de Ana Drago não lá já nada me surpreende eu acho que um dia saem todos um dia destes portanto já não quer dizer embora Ana Drago fosse daquelas caras nós estamos habituados a ver ali na primeira fila da bancada e portanto enquanto Daniel Oliveira ou os outros que se vai vindo que saem não surpreende não sei o que 21 ligados a corrente que Miguel Portas fundou alternativa 21 ou como se chamava Ana Drago compreende a sua pergunta era daquelas pessoas que se julgava que ficaria agora acho que é um sinal de fratura grave e profunda no Bloco eu já não sei o que é que vai ficar do Bloco ainda mais com o Partido Livre à Espreita hoje de manhã eu li uma coisa depois foi desmentido quer Ana Drago quer Daniel Oliveira podiam aderir quer ao Livre quer ao PS admitiam isso odiava então mas já vai assim ou um ou outro mas não depois desmentiram disseram que o livro estava fora de questão agora é curioso qual é o motivo que invocam estas pessoas todas para como causa principal de divergência é a direção do Bloco e vários das suas principais figuras recusarem qualquer entendimento com o PS e portanto são pessoas que querem trabalhar para uma plataforma alargada da esquerda em torno de um PS que eles ainda não sabem qual vai ser mas pelos vistos parece igual se será o PS de seguro ou o PS de costa estarão disponíveis para trabalhar com eles com o Partido Socialista é um movimento na esquerda que favorece sobretudo o PCP sim era bem dizer quem se fica rico com isto tudo é o Partido deve estar a coçar a barrilha enfim olha para isto como uma oferta como o velho senhor que vê pronto quem era mais novo muito mais novo o Bloco que apareceu lhe tirou o espaço deu-lhe cabo do juízo enfranizou-lhe o juízo e acaba por quase que desaparecer de situação esfragalhar todo e volta ao PCP a ficar com aquele pecúlio não estou a dizer todo mas uma boa parte que o Bloco andou a gerir o Bloco andou pelos 10% o Bloco teve muitos deputados e acho de facto que as próximas eleições legislativas vão consagrar esta mudança que já se sentiu nas eleições europeias aliás as sondagens começam a dar 4 ao MPT 2 ao LIVRE por aí e portanto se qualquer desses partidos se tiver essas votações ele gerar deputados mesmo para 2% eleger deputados e aí o Bloco o Bloco de Esquerda enfim no fundo são as eleições europeias que provocam embora a tendência já existisse a tendência mas sim são um choque para os bloquistas a liderança de Micef ainda tem razão de existir eu acho que é isso não lá está é um pouco o Bloco de Esquerda sem ofensa para o Bloco também é BEM mas não é BES mas é um pouco a mesma coisa tem que não podem esperar para a Assembleia Geral nenhuma ou põe uma liderança nova rapidamente ou aquilo esfarela-se tudo a questão do timing do tempo é decisiva em política nas finanças nas questões monetárias nas valorizações da moeda e atenção não foi uma ideia deles o meu enfim amigo e o colega de turma no Liceu Francisco Lossan foi o grande inspirador dessa ideia que havia em França e que acharam uma ideia do além mas que deu muito mau resultado e acho que o Bloco conheço o João Semedo participei em programas com ele em consideração por ele Catarina Martins não conheço qualquer dos dois tem valor mas o Bloco resolve rapidamente afasta este modelo de liderança e substitui por outro ou fica atrás do MPT e do Partido Livre nas legislativas estou inteiramente convencido disso vamos agora ao balanço do Mundial a Alemanha campeã do mundo tetracampeã neste momento uma Argentina que se bateu bem muito bem que balanço faz deste Mundial eu diria que eu me lembro se calhar tem melhor memória do que eu mas foi um dos mundiais mais competitivos no sentido de equipas que normalmente ficam por fase de grupos e que desta vez jogaram o futebol bateram-se apuraram-se como as costas ricas e os mexicos não ficaram pela fase de grupos e jogaram o futebol jogaram bem e jogaram bem à bola isso é que é muito engraçado porque podia ser de Itália passou foi um bambu curiosamente as equipas sul-americanas da América Latina substituíram poucas surpresas que as equipas africanas constituíram outros mundiais mas as equipas africanas pronto tem um futebol mais da arte técnica hoje em dia o futebol vê-se por aquela equipa alemã é cada vez mais industrializado aquilo é tudo aquilo parecem autómatos parecem como é que computadores aqueles robôs robôs exatamente como estavam a perguntar o termo não estavam a faltar o termo aquilo são máquinas e desde que o futebol passou veja Portugal Brasil caem sobem as seleções mesmo a Argentina jogou com muita organização com força técnica aquele mascherano jogou loucuras quer dizer a força daquele homem mesmo o defesa central aquele de não é Vangelis o defesa central de Miquelis tem 30 e tal anos é tudo uma equipa bem organizada com o selecionador montou bem a equipa e não houve espaço para grandes flores bem pois há aquela grande injustiça do Messi quando para mim o melhor jogador do Mundial foi o Robben na minha opinião eu gostei muito do Ramos Rodrigues acho que ele fez o Mundial o Ramos Rodrigues também se a Colômbia passasse talvez ele conseguisse sim eu aqui pecador me confesso eu não consegui ver todos os jogos da Colômbia vi mais da Holanda vi um da Colômbia e meio portanto não tenho tanta essa noção mas acho que o Robben foi um jogador fantástico toda a gente fala também do Ramos Rodrigues o Messi é que não aquilo do Messi foi quase patético foi caricato ele próprio pensou tomo usar comigo ele ficou desconfiado eu o melhor jogador quer dizer ele tem noção e portanto lá está a propósito dos sistemas isto demonstra o dos lobbies há um sistema ali pronto estava o Sr. Blatter estava o Blatter tem que ser o Messi pronto o Messi podia ter feito milas de neiras era o melhor jogador foi uma coisa de gargalhado o guarda-redes houve outros bons guarda-redes o Ochoa o Nava este é sem dúvida um grande guarda-redes em termos de equipas eu acho que foi justo de facto ganhar a Alemanha apesar de ontem a Argentina se ter batido muito bem e podia e teve oportunidades e teve até as melhores oportunidades de novo estranhamente o Higuain não aproveitou ele que até teve bem parecia haver um certo cansaço físico a partir do Mundial a altura da Argentina que acabou por determinar o resultado vamos à frase da semana é uma frase a propósito de sistema de Paulo Portas no discurso de 40 anos do CDS em Vila Nova de Gaia vamos ver essa frase é uma frase de Daniel Bessa a responsabilidade maior é do mentor não é do executante e o mentor estava no Banco de Portugal por causa do tempo e você tinha razão não quer deixar de dizer cheguei a admitir a do Paulo Portas pois eu tenho visto exatamente e foi era a primeira nota portanto eu lá está cada um assumir a sua responsabilidade tinha admitido foi uma que ele disse em Vila Nova de Gaia sobre o papel do Estado mas acho esta do Daniel Bessa muito relevante também porque é uma pessoa ligada ao Partido Socialista que vem dizer que o grande responsável por esta evolução toda do sistema financeiro do endividamento de tudo nem José Sócrates nem sei lá o que for foi Vitor Constância que hoje em dia está no Banco Central Europeu ele até compara num exemplo um bocadinho forte demais José Sócrates com o egípcio que é o comando do avião que foi contra as todas gêmeas mas com o mentor o Bin Laden é quem está agora como vice-presidente do Banco Central Europeu Vitor Constância isto dito por Daniel Bessa que é um homem respeitado conceituado e da área socialista e esta frase encerra muito de muitas histórias que ainda se vão contar sobre a evolução do sistema financeiro a questão é se João Carvinho tinha toda a informação Constância Constância desculpe é bem engraçado a propósito de PPPs mas enfim sou subconsciente de nós todos a trabalhar Constância teria ou não a informação toda porque no caso do BPN sabe-se que de facto o BPN escondeu operações grandes ou seja que o Banco de Portugal foi enganado em muitos casos sim mas eu aí lá está apesar de dar-lhe muitas maldades que o Constâncio fez eu não lhe atirei essa pedra de achar que ele tinha a obrigação de saber tudo o que estava ali mas Daniel Bessa culpou mais por outra coisa por aquela lógica que ele teve nomeadamente no discurso de uma oposta em que disse estando no euro não há problema em endividarmos podemos contrair endividamento que isso está sempre garantido pela estabilidade da moeda única e ele foi muito condescendente foi com esse caminho do endividamento está a ver até mais do que aquelas irregularidades que ele não conhecia portanto não quero julgar por isso imagem da semana para fecharmos novo líder PSOE Pedro Sánchez Pedro Sánchez lá está a geração dos 40 na linha do primeiro ministro italiano aqui tem um jovem hoje em dia as pessoas de 40 anos já são jovens isto é com aumento da esperança média de vida e ganhou com 49% ganhou folgado que há pouco tempo tinha muita pouca notoriedade é uma mudança de geração lá está o líder antigo atrás dele e é de facto um ciclo novo que se abre na história do PSOE é também de uma geração diferente da de Rajoy e é um pouco o género do primeiro ministro Renzi e do primeiro ministro italiano portanto estamos aqui nesta nova fornada geracional para chefes do governo e do executivo obrigado por ter vindo mais uma vez os socialistas espanhóis já se despacharam sim sim bom ano quanto aos portugueses coitados António Costa não vão ter verão este ano nem os latinos do PS que não vão ter praia mas enfim até para a semana até para a semana obrigado o avião da portugália do grupo TAP foi obrigado a regressar ao aeroporto Francisco Sacarneiro no porto teve problemas técnicos um incidente aconteceu hoje a meia da tarde por volta das 17 horas este avião voava para a Itália o rumo rumo a Milão quando deu conta dos problemas técnicos que o forçaram a voltar ao porto a TAP diz que o regresso do avião decorreu sem qualquer problema o jornalista Manuel Jorge Bento está agora em direto neste jornal no aeroporto Francisco Sacarneiro boa noite que mais informações conseguiste obter deste problema técnico do voo da portugália boa noite as informações são ainda escassas no entanto do aeroporto Francisco Sacarneiro aqui na maia as informações que são cedidas são de que este voo com destino a Milão voo da portugália pertencente ao grupo TAP tinha hora de saída prevista para as 16h40 portanto pouco antes das 5h da tarde mas teve uma grande demora e apenas acabou por levantar voo já às 7h10 do final desta tarde demora é essa que sabe-se agora ter-se-á ficado a dever a estas falhas técnicas que o piloto das quais o piloto tomou conhecimento já depois de uma primeira tentativa de levantamento do voo obrigou então ao regresso deste avião da portugália de novo até ao Francisco Sacarneiro para averiguar se estas falhas seriam problemáticas ou se não causavam qualquer problema TAP já garantiu entretanto como já avançamos na CMTV há cerca de uma hora que todo este processo todo este regresso ao aeroporto Francisco Sacarneiro foi feito e decorreu sem qualquer problema o avião no entanto acabou por levantar voo apenas depois das 7h da tarde mais de duas horas depois da hora prevista Jorge Bento ele está no aeroporto Sacarneiro a obter informações sobre este problema técnico no voo da Portugal que pertence ao grupo TAP antes de fechar este jornal a previsão do tempo para amanhã as temperaturas vão disparar amanhã em todo o país Vieira do Castelo por exemplo 27 graus uma temperatura bastante elevada Viseu prevê 33 de máximo Vila Real 34 graus Zona Centro Coimbra com 33 Lisboa 30 Porto Alegre muito quente 36 graus Castelo Branco 35 bem como Santarém no sul Setúbal 32 Évora 36 Beja temperatura mais alta do país 37 graus e Far 28 nas ilhas Ponta Delgada com 21 graus O Funchal também com 21 graus e uma mínima de 17 Esta é a previsão do tempo para amanhã No continente as temperaturas disparam a mais alta vai estar em Beja 37 graus Tenham uma boa noite até amanhã a seguir Mercado Tchau